Senhoras e senhores, hoje eu jogarei um jogo muito esquisito com o meu amigo, JVNKey. JVNKey, conte para mim, ele é esquisito mesmo? Eu não sei. Ok, então nós vamos. Hoje nós começaremos um jogo chamado Struggling, que é um monstro que virará eu e o João. Aperta um botão, João. Apertei em mim. E este monstro que virará eu e ele, há muito tempo, quando o mundo vivia em desordem e a civilização tentava combater o mal. Surgiram heróis entre os plebeios. Eu. Que isso? É a representação mesmo, menino. Olha lá. Um herói pisando na cabeça de um dragão. Esses campeões identificáveis com seus traços singulares e anormais pavimentaram o caminho para uma era de ouro da humanidade. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Infelizmente, a ganância e a inveja macularam naqueles tempos de prosperidade. Pouco dinheiro, pouco dinheiro. Pouco dinheiro, pouco dinheiro. Um falso profeta se alcançou ao poder e voltou à população contra a sua própria raça, incitando ódio contra os antigos heróis, que foram exilados aos montes. Muito menos dinheiro. Os antigos heróis, já esquecidos pela história, os mais sábios dentre os exilados, profetizaram a vinda de uma dupla de campeões. Seria eu e você, João? Rapaz. Dupla de campeões, eu só conheço uma nesse canal. Eu e o Meliodas. Boa. Os melhores. O primeiro, o Heitor, mas... Eu tô com certeza de ler isso aqui, meu irmão. Vamos resumir? Caraca, pré-extinção, velho. Oxi. Segundo Aquiles, dono do conhecimento. Tá. Tá bom. Ih, meu Deus, viu um monstro. Juntos, esses generados estão ensinando a perignação. Parece uma história muito interessante, velho. Tô lendo tudo aqui. João, tu tá jogando outro jogo, não tá? Tô sim. Vou achar ela aqui. Pula essa merda, Moonquise. Não. Eu vou desconectar do jogo. Eu? Quando é control play? Bati no controle, bati no controle. Isso não tem fim, não, é homem. O que aconteceu com os heróis? Eu não entendi. João, o que aconteceu com os heróis, João? Não sei, acho que eles se fundiram. É isso, menino. Aquela ali! Os heróis... Caraca, é muita Moonquise um lado. Eu acho que eles também não, velho. Eu e tu, hein, João? Eu tenho um braço. Esse braço aqui é o meu, ó. Esse é meu braço, João. Esse é o meu. Da direita é o meu. Tá, e como que a gente se... Ai, menina, eu não colo meu braço fora. Ai, João, dá pra eu jogar meu braço fora, João? Olha eu jogando meu braço fora. Não faz isso, não é interessante. O teu braço tem cor, o meu é branquinho, tá vendo? Ou é amarelo? Sei lá o que que é isso aqui. Eu sou mais claro, eu sou bra... Ai, João! Vibrou contra o aqui, velho. Ai! Tu se matou. Eu não sei, velho. Você me agarrou? O que é isso, velho? Mas ganhou com esse cara, ele vomitou na gente. Ele libertou a gente, como que é isso? E nós faremos o caos, a humanidade. Ande, Jonathan! Estamos livres! Anda, anda! Tá, mulher! Ok. Livres. Livres estamos. Acho que o João é o único que tá fazendo um esforço aqui pra gente sair. Peraí. Como é que tu tá agarrando? Ai, agarrei também. É o R2 aqui. É, agarrei! Tô agarrada! E aí, moço bom? Pisou na cara dele! Pesava, pesava. Nós precisamos usar as nossas duas habilidades, João, pra sair se arrastando e fazer coisas na vida, entendeu? Sai aqui. Vamos! Agarre! Vamos pra festa. Pra festa, meu? Vambora! Vambora! Ai, meu Deus, fiquei preso. Nunca chamar ele pra nada? Nunca chama a gente pra nada, a gente chega, menina. A gente chega, bota os nerds. Cadê a festa aqui, que não chamaram a gente? E aí, galerinha? É aqui, tuques, 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 tuques. Calma, calma. Foi! Vai ter, vai ter um força, força, moço. Olha ali a festa, tá tendo parabéns pra alguém ali, a gente não foi convidado, Jonathan. Ah! Segura! Braço fraco! Sempre diziam que tinha um braço fraco na família, eu sabia que era tu? Caraca, hein? Vamos nessa! Subi, subi, vamos girando, vamos girando. Parabéns, Dave, olha! Então, tal de Dave. Tem uma festa muito boa, ele. Então, Dave, que não tá segurando a gente. Tem como a gente acabar com a festa dele, Jonathan? Aí, pra mim, tinha caído um braço ali. É, o meu, ó. Dá pra jogar fora, ó. É, mas que você joga fora? O quadrado, triângulo. Jogando meu braço fora, ó. Tá legal. A gente vai estragar a festa deles, menino, mas a gente escapou do laboratório dos nerds. Bora, bora, se joga! Fui eu. Fui eu, foi mal. Alô, Jonathan? Tudo bem, checkpoint. Que isso, velho? A gente caiu num bunda, num brombos, velho? Isso é um brombos, velho. Um brombos gigante, né? A gente caiu num brombos gigante. Tá aí agora, qual é o nosso objetivo de vida? Eu acho que o nosso objetivo do jogo é ficar passando o mapa, tá ligado? Ficar girando e rodando, girando e rodando, sem fazer nada. Até o fim do mundo. Só girando e rodando, velho. Ih, olha lá. Irmão. Tem vários irmãos aqui. Agarra eles. Ai! Eles matam, João. Não agarra, não. Polícia, checkpoint. Agora eu saquei. Não agarra, não, que eles matam. Bora! Força! Ai, meu Deus, levou meu braço. Força! Tá. Agora, hein? Devemos ter cuidado. Devagar, 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 devagar. Não encostaremos nos nossos irmãos. Ah! É com você, com você. Solta e vai, mano. Me soltei, me soltei. Eu vou, eu vou. Eu fui. Ih! Eu consegui. Deixa comigo, deixa comigo. Se solta com tudo, se solta com tudo, hein? Agora! Ai, meu Deus! Caraca, no Kaser. Caiu na bunda. Foi horrível isso aqui. Foi horrível. Meu Deus do céu. Caiu na bunda, caiu na bunda. Tá tudo bem. Peguei. É um jogo de desafios aqui, onde metade do meu corpo é meu e a outra metade é do Jonathan. Mas a gente supera, né? João. Que isso, velho? Eu acho que não é pra gente cair ali, não. Será que não é? É um lugar. Você cairia na boca de um bicho desse? Ah, tá bom. Não cai não. Mas não! Eu caí pra ver o que acontece. Eu falei, tá bom, vamos cair não. Tu vai cair. Ué, o braço era meu, eu que decidi o futuro, né? Tá bom, então. Vamos fazer isso, então. Eu que decidi o futuro, né? Então eu decido não subir mais. Sobe! O braço é meu, eu decido o que eu faço. Solta! Eu vou arrancar você. Eu vou arrancar você. Pedi desculpa agora. Como é que eu arranco o meu outro braço? Eu sou um braço magoado. Como é que eu arranco o meu outro braço? Eu sou um braço magoado. Solte. Solte. Eu sou um braço magoado. Saia! Minha opinião não foi considerada, eu sou um braço magoado. Eu bato você, viu? Eu vou matar. Não vai não, não vai não. Eu sou um braço muito magoado porque meu outro braço não me considera como irmão. Olha, você é meu irmão. Solte. Não me considera, não me considera. Tá bom, Jona. Tá bom, bora. Então peça desculpa o que você fez. O que eu fiz? Não considero a minha opinião. Tá bom, vambora. Não ouvi desculpas. É difícil a convivência. Vai, homem. Força. Ai, que isso? Tem que ter força. Olha só, solta. Olha lá. Olha lá. Tu viu? Eu que fiz. Eu vou soltar e tu pega, hein? Soltei. Você considera a minha opinião ainda? Menina, esse negócio tá girando a gente, Jona. Esse negócio tá seguindo a gente. Tá seguindo, tá seguindo. Jona, ele tá seguindo a gente, Jona. Ok, ok. Tá tudo bem. Então você já sabe, né? Tudo bem. Confir em mim. Você sabe que ele não vai vacilar, né? Vamos girar com tudo, você vai e pega. Meu Deus do céu. Você sabe que ele não vai vacilar, né? Ele tá com a boca apontada na gente, Jona. Por cima do negócio. Isso aí. Peguei, peguei, peguei. Ele tá com a boca apontada, Jona. Pegou? Vai. Vai. Meu Deus do céu, que difícil. Tá tudo bem. Eu seguro, tu seguras. Solta aí. É aí embaixo, embaixo. Passamos. Ele tava pronto pra pegar a gente. Ele tava melhor que a gente ali segurando a gente, Jona. Tá louco, na verdade. Tá louco pra pegar a gente. Tá tudo bem aqui. E aí, galera, beleza? E aí, o pessoal lá atrás, ó. E a gente fugindo. Botão vermelho, o que será que ele faz? Que eu clicar? O que é que isso faz? Meu Deus. Soltar o bicho. Ih, menino. Ai. Menino, soltei o bicho em cima da galera. Ela ficou triste ali. Que jogo esquisito mesmo. Ai, que isso? Ai. Que isso, velho? Tá caindo. Não vou apontar a segurada, não. Péssima ideia. Não aperta o meu botão, não. É uma péssima ideia apertar esse botão. Ih, Jona. Acho que ele já tá apertado, hein? Ai, Jona. Jona, vamos, vamos. Segura, homem. Bora, homem. Teu braço. Eu perdi ele. Ah, dá pra usar ele pra proteger a cabeça, amor. Ah, é? Sim, sacrifica o braço, entendeu? Então vai, homem. Bate esse braço pra funcionar. Tô tentando esticar ele aqui. Tá deformado esse aí, ó. João, esse braço seu aí. Vai triângulo. Ai, João. Vambora. Tá tudo bem. Acho que passou. Ah, ok, ok, ok. Vai, dessa vez você consegue. Ai, meu Deus, meu braço foi embora, Jô. Tá vendo? Ok, você viu? Vai, segura. E vamos embora. Rápido. Força. Jona, tô protegendo a cama. Tô protegendo a cama, não. Tô protegendo a cabeça, Jô. Pra trás. Meu braço, meu braço. Tá tudo bem. Nosso braço tá bem. O braço. Tô protegendo a cabeça, vai. Tô protegendo a cabeça, vai. Protege a cabeça. Menino do céu. Calma. Só vai, confia em mim. Só tinha que ficar. Pior ideia, hein? Pior ideia. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Vai girando, vai girando, vai girando. Ai, meu Deus. Protege, protege. Protege a cabeça. Ratos. Cuidado com ratos. Um herói, um herói. O Brombs. Cai no Brombs, João. Cai no Brombs. Caraca, hein? Quase que não ia. Toda vez. Toda vez eu desconecto, velho. Toda vez, velho. Tá tudo bem. A gente tem que fugir desse laboratório, é? Tem que salvar o mundo, na verdade. Tem que salvar o mundo, menino. Nosso objetivo é destruir ele. Que saco. Controle de merda aí, hein? Meu Deus do céu, velho. Pior que eu não tô fazendo nada. E aí, galera? Eu tô pagando bem, não, galera. Eu tô tá novo aí. Olha isso, velho. Olha, eu vou comprar um controle novo, galera. Esse cabo foi o João que me deu. É o quê? Foi tu que me deu esse cabo. Olha, eu vou comprar um controle novo, galera. 35 anos de canal. Ai, homem, levante-se. Tô tentando, né, controle desconectado. Inferno! Peguei! Segurei! Confira meu braço! De força. Impulso. Por cima? Por cima. Ai, segure! Eu segurei. Tô na malemolência, menino. Tô só na malemolência aqui. Calma. Peguei. Tá faltando, na verdade, né? Tá faltando malemolência. Vai. Ai, é, cara. Ui, ui. Isso me parece perigoso, hein? Ok. Quero te falar uma coisa. Isso aqui parece perigoso. Parece ácido. Não acorda. Você acha? Bota o bracinho pra testar. Pega o braço lá. Segura lá, vai. Eu não. Bota o teu braço. Bota a mãozinha. Bota a mãozinha pra testar. Queima. Tá queimando, João? Tá meio quentinho. Deixa eu testar. Prometi não, senti um frescor. Pô, peguei. Que isso? Vai ou não vai? Que isso, menino? Arrancou o braço. Calma. Tu vai ou não vai? Tô tentando. Ó, será que eu consigo voar? Sei lá, botei minha mão toda num ácido, ó. Ó, é quentinho, João. É quentinho. É quentinho, quentinho, quentinho. E se eu desligar meu braço aqui, ó? Meu irmão, a nossa vida depende de nós dois, entendeu? Se tu vacilas, eu vacilo. Então estamos na corda bamba novamente. Prontos para passar do grande ácido. Aprendemos com a lição de vida que ele mata. Lição de vida vulgo Jotana. Jotana não, só um novo aí que ensina a... Ai, menino, quer matar a gente? Pra mim é não, é a corda que não tá aguentando tu. Eu gordo, gente. O braço é mais gordinho. É, não. Gordo do jeito que é, menino. Dois cérebros. É pra cima, eu acho que você tem que pegar. Isso. Rua, Jotana. Vamos seguir o nosso caminho. Deu bom, deu bom, deu bom. Calma, deu bom. Caímos com tudo, homem. Caímos com tudo. Tem rato. Nossa, tem rato. Tem o mínimo que vai ter aqui. Cuidado com os ratos aí. Aquele botão ali faz o quê? O show tá fechando aqui. Abre essa porta aí. É elevador, né, mulher? Você pode soltar a porta, por favor? Foi mal. Perdeu o botão. Vamos. Fechar a porta. Fechar a porta mesmo? Fechar a porta, então, homem. Soltar aí. Tentando. Solte aí. Segure a porta. Pra baixo. Calma. Aí, pronto. Agora solte. Solte a porta. Clique no botão. Com licença. Eu clico, eu sou boa e apertar o botão. Isso. Abraço. Toca aqui, João. Toca aqui, ó. Toca aqui. Isso. É assim mesmo. Toca aqui. Isso, ó. Tocou, menino. Boa. Segura, dá. Vamos embora. Acho que é aqui mesmo que a gente tem que ir. Mais um caminho para enfrentar. Que é isso? Meu Deus, que é isso, velho? Meu estômago de alguém. Ei, volta! Ok, volta, volta! 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 Puxa a porta! Fecha a porta, João! Ok, fracassamos. Tá. Acho que a gente tem que ir fechar a porta, né? O menino desafio que a gente tem que enfrentar pra não ser engolido. Por um monstro. Ok. Isso vai ser bem difícil. Vai mesmo. Especialmente com você nessa... Menino, a gente bateu com a cabeça, você viu? Eu não tenho nada. A gente falou o quê? Segura a porta? A gente segura a porta, velho! Segura a porta e pega o botão. Não, acho que a porta dá não, porque a porta sobe muito. Olha aí, a porta dá não. Mas dá pra gente puxar antes, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah! Solta aí. Vai você na frente. Eu seguro aqui, vai. Calma aí, tô tentando, tá em cima de mim. Calma aí, que eu tô tentando me arrastar aqui com o meu bracinho. Vai, vai. Eu não posso ir, tu tem que ir comigo. Deixa a porta ser meio aberta. Aqui, ó. Foi um pouquinho, hein? A gente tem que entrar um pouco no estômago. Ok. Vai, 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 vai. Vai, João! Vai! A minha porta! Abre! Foi da porta, Leandro. A porta fechou, velho. A controle, a controle. Ai, meu Deus do céu. Como a gente fez isso aqui? A mão, pô. Fez a mão. Pronto, fechei. Quando fecha, fecha uma vez só, né? Ai, homem. Faz a boa aí, falou? Oi, fiz a boa. Agradecido. Ok, a gente tem que... E aí, o momento faz. A gente pode apertar o... Meu Deus do céu, velho. Não sei, velho. O que a gente faz, velho? A gente tem que deixar a porta na metade, porque se ela fechar de vez, ferrou também. A gente comenta no monstro. Ok, calma. Deixa ela na metade. Já, já reculei aqui. Deixa ela na metade. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais pra cima. Segura. Tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. A gente vai ter que ir muito rápido, João. Ok, volta. Mas que ele foi muito pra frente. Vai voltando, João! Vai voltando! O nosso comichumis! Vai! Segura a porta! Vai, você! Opa, foi sua aí. Caramba, foi muito pouco, velho. Foi muito... Falta muito pouco. Eu achei que foi sua, na real. Não, não, eu tô muito pouco! A culpa nem foi minha, na real. Foi sua, mesmo. Fechei. A gente tá vendo como vai dar o seu futuro. A gente vê o futuro. Mas a gente insiste nele, né? Vai, homem. Oxi! Meu irmão, como é que eu vou, velho? Olha a situação que eu tô. O próximo avanjado faz nada. Obrigado. Eu que agradeço, velho. Que gracenta. Ok, ok. Ó, clica no botão de novo. Vê se tá pra clicar no botão. Vê se tá pra clicar no botão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vê se tá pra clicar no botão. É isso, é isso. Eu vim de boa. Menina, eu tô de pó de fugir desse monstro. Ainda bem, tá de boa, galera. Não precisamos enfrentar ele. Seguimos como se nada. Ué, passamos direto. A melhor batalha é aquela que pode ser evitada. Exatamente. Y. Mundo setangue. Meu Deus. Pelo elevador, se fala. Por cima, hein? É por cima mesmo? Vamos deitar, né? Ai, bate a cabeça no botão. Se fosse uma bomba, ele tem ativado 10 vezes já. Tá difícil. Após rebater, após rebater aqui. Pei. Ai, meu Deus. Ok. Eu avisei ainda. Tudurei, tudurei. João, tomara que a gente não enfrente mais monstro como a gente fretou antes. Tá tudo bem. Vida que segue. Não, se vem aqui, eu só solto, velho. Não é? Tá tudo bem. E vamos pra cima pra ver o que acontece. Me irmão que tem um brombos ali. Eu não sei não. Tô com medo, velho. Mas vamos. Olha isso, velho. Tá super bom disso aqui. O que tá acontecendo aqui? Tem um olho. Era a sua vez. Você não fala que era a sua vez. Eu olhei bem. Nunca saberemos, galera, de quem era a vez. Se for proentor, eu quero que eu to foge aqui nesse momento. Nunca saberemos, galera, de quem era a vez. Ele é mostrado quem era a vez. Segura e segura. Segura e segura. Segura. Será que a gente tem que entrar aqui? Eu quero ir não. Eu quero ir pro outro lado. Será que é aqui não? Eu quero ir pro outro lado. Tá bom. Eu quero ir pra cima. Porque pra cima tem vísceras. Eu quero dar um explorado nessa situação aqui. Ó, tem um oi. Tem um oi aí, ó. E aí, oi. E aí, chega aqui em cima. Acabou? Mais nada aqui? Sério? Sério. É pro outro lado. Vamos lá. Vamos saltar, tá? Soltar. Três, dois, um, e vai. Vai. Segura. Yeah, eu segurei bem, hein? Segurei melhor, velho. Ah, não. Acho que ele segura igual. Onde nós estamos entrando? Na ventilação. Vamos entrar no Brombs. Ele tá no Brombs ali. Vamos. É disso que a gente precisa. Do Brombs? Pera, não. Não sei bem. Não quero julgar. E esse, eu tomei? Ó, tem um rato aqui, João. Ah! 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 Menino, velho. Eu tava toda feliz que eu tinha contado o amigo, velho. Tomei, foi no Brombs, né? Ai! Tem que subir? Ai! Tem que subir? Segura aí. Segura aí. Segurou. Segura aí. Mas tu também segura com vontade, né? Eu dei uma pincelada ali. Pra esses ratos, velho. E aí, Stuart Lio? Sai daqui! E aí, Mickey Mouse? Pega ele. Pega ele antes que ele te pegue. Mata ele. Vamos jogar ele fora? Vai embora. Pronto. Joguei o rato, embora. Little aqui, Little Viva. Little E, Little Hay. Ele pegou um caminho bem pequeno. Eu acho que não é... Olha o desentupidor, João. A gente que tá entupida aqui vai ajudar bastante. Quero pegar ele. Dá licença. Peguei. Vai. E agora, o que a gente faz com... Não, você escondeca o controle. O que serve? Você desentupida... Meu Deus, minha cabeça, João! Meu Deus, a gente ganhou... A gente ganhou um chapéu. Ganhou um chapéu. Boa, eu acho que é uma coisa boa. Eu ganhei um chapéu, velho. Aí a gente fez aquele caminho. Ó, ó, esse tipo, cuidado. Ó, cuidado. Ó, ele não faz... Ah, pra mim não. Cala a boca. João. Meu Deus do céu. Não quero encostar não, velho. Tá no mal isso aqui. Vamos assim, vamos assim. Pega esse rato, pega esse rato. Dá pra ele. Perdi um braço, perdi um braço. Tô tentando dar o rato pra esse bicho. Aí perdi um braço. Vamos assim, vamos assim. Eu acho que é melhor mesmo. Você começou aí? Passando, passando. Tudo bem. Tudo está bem. Tudo está bem. A gente tá só se arrastando. Agora foi com tudo. Eu vou cair não. Vai cair sim. Solte, a gente tem que ir. Me der com mim, me der com mim. Bora, menino. Solte, a gente tem que ir. Solte, eu sou a pessoa do chapéu. Solte. Não tem isso. Olha, a gente tá sendo desalentado, não. Tá vendo aí, mano? Olha onde a gente tá entrando. Territórios perigosos. João? Onde estamos entrando, João? Parece perigoso. Cara, eu não sei não, hein. Parece perigoso pra você? Parece. Biscoso, mas gostoso, né? Ô! Ô, Morpheus. Menina, irmão e irmão. Tô escutando barulho esquisito. Tá escutando? Ah! Ai! Caímos direto na bronze. Eu chequeou, chequeou. Tá tudo bem. Caímos direto. Não precisa ligar, não. Foi mal. Caí direto no bronze, velho. Tô andando assim, velho. Tô andando. Tô me arrastando aqui, ó. O máximo que eu posso. A gente continua girando e girando. Girando e de moving. E moving. Agora, hein? Olha, movimentação. Isso aqui que é o movimento. JV rotation, JV rotation. Ai, menino. Três de uma vez só no teu braço, ó. Vou te ajudar. O outro passou por cima. Cara, eles comeram o braço, então não deixa eles pegar a cabeça, não. Ih, será que as cabeças eles comem também? Acho que eles comem a cabeça. Melhor ter o meu lado ao braço. Verdade. É, não pode dar a mão que eles querem o braço já, né? É, tipo a mão 15. Olha a boca. Bora. Tô sentando. Tô entupida. Tô entupida. Então segurei, segurei na frente. Segurei. Eu vou passar como agora? Fala pra mim. Meu Deus do céu, eu só me ferro isso aqui. Vai agora, agora. Segurei bem, segurei bem. Tá escutando isso? Parece a legião dos ratos. Meu, mas é... A rede dos ratos! Ok, isso não... Calma, eu vou lá dar o braço. Ok, não dá o braço. Vamos por cima, vamos por cima. Não dá a cabeça. Não dá a cabeça pra ele de jeito nenhum, João. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, não. Segura em cima. Olha só, velho. Quanto rato, meu. Passamos direto. Finge que não aconteceu. Caraca, dói a cabeça. Dói? Tô com dor. Tem que tomar um... Ah, ele está ouvindo! Nem vou segurar mais. João! João, ele está ouvindo! É com você. João, ele está ouvindo! Vai! Vai! Vai com você, com você. Vai! Se joga! Meu amigo... Roda, roda, João Jequiti! Roda! Ai, meu... Meu Deus, calma. Não te conecta o outro, não, minha! Tô nervosa, vai logo! Eles estão aqui atrás! Só vai, só vai! Ai, meu Deus do céu. Ok, ok, anda, anda, que ele não para! Ah, tá. Ah, eles só pararam. As coisas que a gente já tomaram, né? Meu Deus, João, eu acho que... Pararam o caramba, bora! Não! Eles estão subindo! Ai, sobe! Ok, ok. Rápido, rápido, rápido. Solta! Segura aí! Vai, vai. Suem! A gente tem que mais alto o possível. Com você, com você. Solta, solta! Segura aí em cima! É do outro lado, meu! Ok. Você soltou. Você fez o favor de soltar. Ok, ok, rápido que eles vão começar a subir. A gente vai começar a ser engolido por ratos. A gente tem que ser rápido. Segura. A gente vai por cima, né? Vai, solta, a gente vai por cima, por cima. O máximo que a gente puder. Vai! Segura aí. A gente tá melhor do que tá, né? Segura, homem! Vai, vai. É por cima o negócio. Vai, vai você, vai você. Segurou? Vai, veio aí em cima. Pronto, boa. Deixa eu caminhar, deixa eu caminhar. Vai! Mara Luísa. Eu segurei. Opa, vai. Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, só você. Sou eu, foi, goké! Vai! É com você. Segura! Você tá subindo, sabe? Comigo. Você. Tô instalada. Vai, mexe o braço. Vai! Calma. Calma. Eu tô calma! Ele tá indo. Foi, foi, foi! Puxa. Pra cima. Puxa, pra esquerda, pra esquerda, pra ajudar a esquerda. Puxa, pra esquerda, isso. Vai, puxa. Tamo salvo ou não? Puxa aí, segura, segura. Vai, louco! Isso. A gente tá salvo ou não tá salvo? Vai. Tamo salvo ou não tamo salvo dos ratos? Caraca, pra mim o problema é ser os bichos, velho. Mas era o rato. Menino, velho. A gente tá salvo dos ratos ou não tá? Eu acho que agora a gente tá aí. Não sei, velho. A gente vai cair aqui e vai morrer. Tamo salvo dos ratos. Me fala que a gente tá salvo dos ratos. Yes! Ah, ali, bicho. Salvo dos ratos, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De hoje passamos por grandes sufocos agora, como grandes monstros. Mas já deu por hoje, né, João? Alô? Alô. Ah, é porque eu falei, não é, João? É, exatamente isso aí. É, exatamente. Então deixa o like, galera, se curtiu esse vídeo. Comenta se acharam. O Jonathan tá aqui na descrição, né? Exatamente. E espero vocês no próximo vídeo. Sofremos bastante hoje como grandes monstros. Mas foi legal. Até a próxima. Tchau!